Chegarão 186.350 doses, destas 49.000 serão dedicadas a primeiras doses, ou seja, vai dar para avançar um pouquinho no grupo, prioritariamente nos idosos, a grande maioria, parte será destinada aos profissionais de saúde que ainda não foram vacinados, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e foram de órgãos que estejam em atividade e também os profissionais da segurança pública e das forças de salvamento também. Secretário, há uma preocupação muito grande, ontem houve uma notícia, que hoje já está se espalhando pelas redes sociais, inclusive, da questão da falta de insumo para a produção da vacina. Como é que a gente fica com isso? Qual é a expectativa para novas doses que devem chegar? Essas doses, por exemplo, que chegaram, vocês já estão separando, inclusive, para a segunda dose, para garantir que essas pessoas também vão receber a segunda dose? Justamente, Manuela, inclusive, desde a última recepção que tivemos, a última remessa, fomos orientados pelo Ministério da Saúde que aquela remessa, uma remessa muito boa, significativa, 266 mil doses, fossem guardadas para as segundas doses, porque o Ministério previa essa possibilidade de paralisação do Instituto Butantan. A Fiocruz recebeu, na semana passada, o insumo farmacêutico ativo, o IFA, para poder fazer a fabricação, mas o Instituto Butantan não recebeu ainda. E ontem à noite ele emitiu uma nota que está paralisando a sua produção. Isso faz com que, se permanecer assim, se não chegar dentro de uma semana, tenhamos aí uma lentidão da vacinação, porque nós prevíamos uma duplicação agora de oferta, e se o Instituto Butantan paralisar de fato, nós ficaremos só com Fiocruz, com AstraZeneca. Secretário, eu sei que é muito cedo, né? Tudo ainda é muito incerto, exatamente por causa dessas surpresas, esses percalços no caminho, como, por exemplo, essa paralisação lá do Instituto Butantan, mas há uma previsão de quando nós teremos, talvez, não sei, metade da população imunizada? Porque depois desse grupo, eu imagino que, claro que depende de cada município, o senhor não vai ter condição de falar para a gente, cada município, qual a idade que vai vacinar com essas novas doses. Mas, por exemplo, Goiânia, eu imagino que deve cair para 63 anos, né? Que a gente já estava em 64, 65, mas depois o grupo dos 60, aí vai abrir para outros grupos especiais, porque todo mundo quer saber quando vai chegar a sua vez, né? Justamente, Manuela, nós estamos todos muito ansiosos em relação a chegar a nossa vez, né? A vacinação. Eu acredito que, caso o Butantan receba, dentro de uma semana, o IFA e retome a sua produção programada, até o mês de julho, talvez alcancemos essa marca aí de quase a metade da população, né? Da população que será vacinada. Lembrando que crianças e adolescentes, pelo menos com essas doses que estão no mercado, não há programação de vacinados, porque não foram testadas. Então, meio do ano, julho, a gente acredita que se não paralisar o Butantan. Segundo semestre, a previsão é muito melhor, porque aí há a promessa da Pfizer realizar as entregas que o Ministério adquiriu, a Janssen também, a Janssen só de uma dose. Então, segundo semestre, certamente, será muito melhor. Mas temos condição de avançar bastante ainda, torcendo para que o Instituto Butantan receba esse IFA. Há uma força federal agora nessa negociação com a China, para que o IFA chegue e o Instituto Butantan não pare a sua produção. Secretário, agora há pouco a gente mostrou, deu uma notícia, da questão dos casos em crianças, né? Porque vocês abriram para essa atestagem em crianças e adolescentes. E os casos positivos assustaram justamente porque são pessoas, é um grupo que quase não apresenta sintomas. E aí, o senhor falando dessa questão da vacina, que nós já sabemos, né? Que não tem vacina ainda, não há estudos comprovados para crianças e adolescentes. Como é que fica isso? Inclusive, a Ariane trouxe a notícia de que deve ser avaliado, né? E que o senhor, inclusive, alertou sobre a questão das escolas. Como que fica essa situação, hein? Olha, de fato, é uma situação que até então estava no escuro, né? Por assim dizer, no Brasil. Nós fizemos essa opção de testarmos 5 mil crianças e adolescentes de 2 a 18 anos de idade para entendermos o melhor o comportamento da doença nessa faixa etária. E o que nós percebemos foram 13,6% de crianças que tiveram o contato com o vírus, né? Que tem anticorpo circulante e que não teve sintomas, né? Ou seja, são crianças que não desenvolveram a doença, felizmente, mas podem ter transmitido a doença para os seus pais, né? Para avós e tudo mais. Isso nos faz refletir em relação, naturalmente, o comportamento como será nas escolas, que é algo que a gente pretende dar seguimento para o mais rápido possível. Então, ao final desses 5 mil testes, nós teremos um panorama melhor e aí reuniremos, já estamos discutindo, naturalmente, com as nossas áreas técnicas, com os infectologistas e os sanitaristas, para que tenhamos ações efetivas, né? Para que impactam a população como um todo. Mas essa testagem de crianças e adolescentes, para a gente, é fundamental. Secretária, só para a gente finalizar aqui rapidinho, já tem um tempo, né? Que se iniciou a vacinação aqui no Estado. O que a gente já tem de resultado positivo no que diz respeito à eficácia da vacina em relação à doença, né? As pessoas que foram imunizadas, profissionais de saúde, idosos e tudo, já diminuíram o caso de Covid nesse grupo? Nesses grupos, que na verdade já são alguns? Olha, em dois grupos, a gente já percebe nitidamente, um mais do que o outro, é uma redução. Os idosos, naturalmente, e nos profissionais de saúde, Manuela, os profissionais de saúde que foram contemplados na primeira leva, a gente percebe essa redução. Ou seja, a vacina, ela é eficaz, naturalmente, uma ou outra pessoa pode não ficar imunizada. Até o momento, não temos nenhum registro de efeito adverso grave. Então, além de eficiente, ela é eficaz e segura.